O que você, amigo telespectador, vai acompanhar a partir de agora são cenas cinematográficas, cenas realmente de cinema. Mas isso aconteceu em Jiparaná, no bairro Dom Bosco, no primeiro distrito, aonde o motociclista tenta fugir a todo custo de um acompanhamento policial. O motociclista, ao fazer uma conversão, quase perde o controle e, por pouco, não colide em um casal com uma criança que estavam parados à margem da via, próximo a uma motocicleta. Após conseguir reequilibrar e ter controle da direção, continua a fuga alucinada pelo bairro. Logo na sequência, o motociclista faz uma conversão na Avenida Mato Grosso, transitando pela contramão e quase colide em um veículo. Mesmo assim, o motociclista continuou trafegando pela contramão por aproximadamente mil metros e só não colidiu em outro veículo que seguia na preferencial, pois, como você pode ver no detalhe, o motorista encosta em uma área de escape para a direita. O acompanhamento durou aproximadamente cinco minutos, com o motorista trafegando sobre canteiros, calçadas, inclusive rampando um quebra-mola em frente a uma escola. Graças ao preparo do Policial Rodoviário Federal, o motociclista acabou sendo vencido aí no acompanhamento. Minutos após, ele acabou perdendo o controle em um cruzamento. Ele acaba sendo lançado e caindo ao solo. O mesmo recebeu voz de prisão e conduzido até a Unisp, onde foi apresentada a autoridade de plantão para as medidas cabíveis e vai responder aí pela prática de direção perigosa. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV. Música 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 Música